Música Olá queridos, a paz do Senhor! Você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Estudaremos hoje a lição de número 8. A lei e os evangelhos revelam Jesus. Só recapitulando, nós estamos estudando um trimestre sobre a supremacia das Escrituras. O texto-alvo da lição de hoje, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Verdade prática, a lei não salva, mas esboça o plano da redenção em Cristo, confirmado nos Evangelhos. Leitura bíblica em classe, Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 a 9. Depois do Evangelho de Lucas capítulo 1, versículos 1 a 4. Essa lição tem como objetivo apontar que a lei era transitória e esboçava o plano da redenção em Cristo. Segundo, afirmar que os evangelhos são boas novas do reino de Deus e da salvação em Cristo. Ressaltar que a lei não salva, mas a obediência ao Evangelho transforma vidas. Mais uma vez comigo, professor Joás, estamos diante de uma lição muito boa. Nós vamos falar sobre a lei e os evangelhos revelam e apontam Jesus, mostram Jesus e mostram o caminho da salvação. Já falamos que a lei não salva, mas os evangelhos também precisam da lei para um embasamento, vamos falar assim. Tudo começou lá. Estamos caminhando nessa temática da Escritura. Sim, o evangelho e a própria vida de Jesus são a revelação da lei. A lei não se resume só a uma série de rituais que devem ser cumpridos, arrisca e coisas do tipo. Quando a gente está falando da lei de Deus, a lei do Senhor, a gente está falando da Escritura, Antigo Testamento, de forma mais ampla. Principalmente os cinco primeiros livros. Torá, a instrução de Deus, o começo da revelação de Deus. Então, esse conjunto de cinco livros é chamado de a lei do Senhor, a Torá, a instrução maior. Então, Jesus disse que não passaria, antes que passasse o céu e a terra, não cairia nada desse conjunto todo que ele tinha em mãos, não só esses cinco primeiros livros, mas a Escritura que ele tinha em mãos na época, que era todo o Antigo Testamento. Ele disse que não passaria céu e terra. Nós já falamos isso aqui, professor, eu lembro que uma dessas lições nós já estudamos, nós estamos na lição de número oito, já estudamos sete lições anteriores, eu lembro que nós já falamos que o livro de Deuteronômio, principalmente o Deuteronômio e o livro de Salmos, os Salmos, eram os dois livros mais citados por Jesus e Paulo também. Sim, Jesus citou bastante esses escritos aí. Olha na tentação, ele cita Deuteronômio 6, Deuteronômio 8, e toda vez que Jesus foi perguntado qual o maior mandamento, qual a passagem mais importante das Escrituras, em outras palavras, ele sempre respondeu essa passagem que nós temos na leitura bíblica aqui, Deuteronômio 6. Toda vez que perguntaram para ele qual o maior mandamento, ele respondeu com essa passagem. Então, isso demonstra a importância que a lei, esse conjunto que a gente está falando, tem para a revelação do Evangelho. Muito bom. Eu sou muito suspeito em falar de Deuteronômio, a gente está sempre citando, sempre falando, mas é um livro muito importante para a gente entender a revelação de Jesus, os Evangelhos. Eu acho muito legal quando a gente trata dessa questão do Antigo Testamento. E eu acho até importante a gente falar isso, professor, que o Antigo Testamento não foi invalidado pela graça. Não, de jeito nenhum. O Antigo Testamento é a palavra de Deus, e nós não podemos esquecer isso, não. Porque a gente pensa assim, o Antigo Testamento acabou, quando Jesus veio e aboliu o Antigo Testamento. Não existe isso, não. Ele disse isso, eu não vim para abolir, eu vim para cumprir. Cumprir é trazer a cabo, cumprir tudo que está sentenciado ali. Havia até uma maldição para quem caísse. Havia maldições para quem caísse em qualquer dessas ordenanças, dessas instruções. E Paulo vai chamar isso de a maldição da lei. Se você desobedecer qualquer um dos mandamentos, você cai na maldição de todos, de toda a lei. Jesus veio nos resgatar, sendo que ele cumpriu tudo aquilo. Então ele nos resgatou dessa maldição, cumprindo ele mesmo toda a lei, sem falhar em nenhum item, sem falhar em nada. Muito bom. E a gente reforça isso, que nós não estamos no período da lei mais. Cristo inaugurou um novo período, o período da graça. Mas o que nós estamos falando é o seguinte, a palavra de Deus é toda a Bíblia. Então o Antigo Testamento é a palavra de Deus e nós não podemos invalidar isso. Introdução. A lei e os evangelhos pertencem respectivamente ao Antigo e ao Novo Testamento. São livros sagrados de origem divina que integram o cânon das Escrituras. Possuem igual autoridade com regra de fé e prática, porém com funções distintas. Os preceitos e as narrativas da lei têm aplicações nos evangelhos. Na lição de hoje estudaremos a relação entre o Pentateuco e a mensagem de Cristo. Então nós já fizemos a introdução boa. Eu acho que já ficou bem claro, não é professor? Aqui já dá para ver que quando a gente falar de lei aqui, a gente vai estar falando desse conjunto. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Toda vez que a gente usar essa terminologia aqui, a lei de Deus expressa nesse grupo dos cinco primeiros livros que a gente chama de Pentateuco. E tem muita coisa boa ali no Gênesis, viu? Para mim, Gênesis é fantástico. A leitura do Gênesis revela muita coisa boa. E a gente vem falando isso aqui, né? Eu quero até falar do Conexão Teológica, é um quadro muito bom da ADEC. E quem tiver dúvida aí, pode pesquisar no YouTube e acompanhar, que vai ver muita coisa boa aí dessa hermenêutica bíblica. Um programa muito bom. Capítulo 1º, Pentateuco e a Lei de Deus. Ponto 1, os cinco livros da lei. Segundo, a grandeza da lei. Terceiro, a lei e a fé cristã. Pentateuco é uma palavra que deriva de dois termos gregos, penta e teucus, que significa cinco volumes. Trata-se do conjunto formado pelos cinco primeiros livros do Antigo Testamento. Já citamos, ou seja, citou o professor. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. No texto hebraico, pelos judeus, ainda hoje, esses volumes são denominados de Torá, como sentido de instrução, ensino, direção. A totalidade do Pentateuco é identificada nas páginas da Bíblia Sagrada como a lei. E o próprio Jesus falou isso. Isso aí tem um monte de citação no próprio Antigo Testamento, citando essa lei como esses cinco livros. E também muitas citações no Novo Testamento do próprio Jesus. E é muito bom. Paulo, muita gente citou isso aí. Então nós vimos aí que a lei é esse compêndio dos cinco primeiros livros de autoria de Moisés, atribuído a Moisés. E isso aí não tem dúvida também. Tem inúmeras citações aí fazendo essa referência. A lei, a lei de Deus, a lei do Senhor, é o Pentateuco. Esse conjunto aí dos cinco livros que a gente já tem falado. Bom, e a palavra-chave desse primeiro capítulo aqui é exatamente essa revelação. E a gente vai falar dessa grandeza da lei agora, que é o tópico segundo. Estudo essa lei sobre três aspectos. Primeiro, morais, que possuem validades permanentes para todos os povos. Ceremoniais, que tratam da liturgia religiosa dos judeus. E os civis, que dizem respeito à responsabilidade do israelita como cidadão. Professor, só isso aqui daria um estudo aí de muitos dias, né? Demais. A lei de Deus, né? A lei como sendo moral, cerimonial e civil. E a gente vê ali todos os códigos para isso aqui. Tudo isso aí tem proveito para nós, né? Em níveis diferentes, né? Tem proveito. A gente pode aprender muito com todos esses aspectos aí da lei. Mas o nosso foco maior deve estar nesse conjunto moral. A lei do Senhor, no seu aspecto moral, ela serve para qualquer ser humano. Serve para o povo de Deus, para o judeu, para o gentio, para quem conhece a Deus, quem não conhece. Se, mesmo que de forma intuitiva, alguém que não anda com Deus, né? Mesmo que, por emulação ou por intuição, acabar praticando esses códigos de conduta moral que estão na escritura, vai acabar sendo bem sucedido no seu caminho, ainda que de forma intuitiva ou emulando, copiando o que percebe à sua volta. Às vezes, imitando alguém que age assim, com esses atributos morais. Então, esse conjunto da lei que faz parte desse conjunto da lei moral, isso é extremamente proveitoso e o nosso foco deve estar aí. Vamos falar, João, vamos dar exemplos aqui. Me ajuda ele a ser aí, professor. Isso é muito bom a gente discutir. Quem está em casa vai acompanhar de perto. Quando a gente fala dessa lei moral, nós podemos citar o Deuteronômio 28. Já falamos isso aqui na lição passada aí. Ali tem regras de conduta e trata de obediência a Deus. Sim. Mas tem também as penalidades para o povo que não obedece a Deus. Deuteronômio 28 é o exemplo. 68 versículos, facinho de ler. No Monte Ebal tem as maldições ali para quem não cumprir aquilo e no Monte Gerizim tem as bênçãos. Ótimo. Está ligado a obediência, né? Para quem obedece. Exatamente. Isso aí nós estamos falando da lei moral. Da lei cerimonial, nós podemos ver aí o livro de Levístico praticamente quase todo. Estamos falando de rituais, de coisas para os judeus que estão em prática. Para o judeu é ordenança perpétua. Então não tem o que discutir. A guarda do sábado, por exemplo, é uma questão para o judeu. Isso não tem o que discutir. Qualquer judeu hoje, em pleno século XXI, nós temos em 2022, chegou a sexta-feira no pôr do sol e pode estar na reunião mais importante que a gente vê. Para tudo. E o negócio dele é casa. Ele vai embora e vai... E vai... É o xabá. Não tem o que discutir. Tem o que discutir. E quando nós falamos das leis civis, a lei mais antiga, datada de 2.500 anos antes, é a famosa lei de Italião. Isso a gente vê no direito. Quem já passou pela faculdade, já estudou um pouquinho do direito, sabe disso aí. A lei de Italião, olho por olho e dente por dente. E também é reconhecida, vamos falar assim, mundialmente. A gente sabe disso. Mas essas três leis a gente vê na lei, na própria lei, na palavra de Deus. E é muito importante isso. Há quem diga que é uma cópia, né? Mas se você olhar mais de perto, você percebe que não é isso. Verdade. Há diferenças, assim, diferenças importantes entre o código que nós temos nas escrituras e esse de Amurabi, né? Essa lei de Italião aí. Há diferenças muito grandes, né? E, assim, algumas dessas similidades que tem aí, similaridades, né? São apontadas como plágio, como cópia ou coisa do tipo, por gente que desacredita a Bíblia, né? E tem essa intenção de desacreditar mesmo, de derrubar a autoridade da Bíblia. Mas isso, para um leitor mais atento, né? Isso não passa de uma falácia mesmo para vencer o debate. Bate uma forçação de barra, né? Em um debate sobre a autoridade da Escritura. E a gente fala da grandeza da lei, professor. A gente vê isso aí. A gente vê, por exemplo, todo o Antigo Testamento, a gente vê a lei ali em evidência. Na verdade, o próprio Jesus falou que a lei durou de Moisés até João Batista. Sim. Olha a complexidade de tempo. E há princípios de legislação mesmo, nesse âmbito civil aí, que valem e são usados até hoje. A nossa legislação contempla o princípio da proporcionalidade. Essa coisa de olho por olho, se alguém arrancou um olho, você pode arrancar o outro olho do outro. Isso é proporcionalidade da pena. Verdade. Era para o sujeito que teve o olho arrancado não ir lá e arrancar a cabeça do outro. Isso era desproporcional. Então é só uma versão primitiva de um registro que nós temos hoje. Vamos falar de uma... Uma proporcionalidade penal. Isso, a gente fala até mesmo da equidade, do equilíbrio, né? Isso é muito bom. E a gente precisa pensar por esse lado, não é em termos de maldade. A lei está parametrizando alguns, ou alguns dão todos os pontos, o padrão de vida. Isso é muito legal. A gente vê muitas leis civis também. A própria lei, o Pentateuco, a gente vê muito isso aí. Uma das leis civis que a gente vê muito lá é a questão da obediência às autoridades, de não infringir nenhuma demanda, nenhuma demarcação de terreno, que era roubo, e é até hoje. A gente vê muita coisa boa na lei. A lei é boa, né, professor? A gente fala isso aqui, a lei é boa. A gente não pode contrariar e contradizer isso aí, né? Apesar de a gente estar num período da graça, mas os amantes aí do Antigo Testamento sabem muito bem do que a gente está falando, né? E é base. A lei e a fé cristã, que é o ponto 3, a gente encerra esse primeiro bloco. A Escritura afirma que a função da lei era transitória. Hebreus está escrito isso. Ela foi dada para revelar o pecado e demonstrar a necessidade da graça. Gálatas 3, 19, é uma citação de Paulo. E assim serviu de aio para nos conduzir à redenção em Cristo. A lei encerrou a humanidade debaixo do pecado. Desse modo, ninguém pode ser salvo pelas obras da lei. Nesse aspecto, a obra de Cristo nos resgatou da maldição da lei e nos deu vida mediante o Evangelho. Cristo, o único sem pecado, cumpriu a lei e inaugurou a dispensação da graça. Muito bom. E aí até encerra. Agora, livros da lei, vivemos debaixo da graça divina. E todo aquele que permanece em Cristo não vive pecando. Eu gostei demais dessa última frase, professor. E todo aquele que ama, todo aquele que permanece em Cristo, que ama a Cristo, não vive pecando. 1 João 3, 6. Onde um aluno me perguntou, na sala de aula, a graça é muito boa, professor, e tal. A graça é maravilhosa. Começou a falar, eu falei só, Tem muita gente que acha a graça fácil. A graça é de graça, mas ela custou um preço. E um preço muito alto. Agora, você já parou para pensar que Cristo apertou muito mais na graça do que a própria lei? Pois é, porque ele trouxe o sentido real das palavras que Deus disse. Ele trouxe o sentido real. Não aquele que os religiosos ensinavam. Ele pegou o não matarás e disse exatamente o que significa. O que Deus quis dizer com aquilo, quando ele soprou o texto. Não matarás. E tem algo a ver até com injúria, com calúnia, com ofensa. Ofensa. Verdade. Se eu te ofendo porque você pisou no meu calo, a ofensa que sai da minha boca é só a ponta do iceberg. Lá dentro eu quero partir ao meio, eu quero quebrar. Isso tudo está incluso na semântica da palavra matarás, lotirtzá. A semântica engloba isso tudo. Quebrar, partir ao meio, destruir, acabar, levar a fim, levar a cabo, matar. Aí traduziu não matarás. E os rabinos ensinavam de um jeito que o povo não captava o real sentido do que Deus disse. Aí Jesus vem e traz o real sentido do que Deus disse. Qualquer que disser a seu irmão raca é digno do juízo. O que disser ao seu irmão louco é réu do inferno. Olha só que doideira, né? O sentido todo veio à tona. Então ficou mais apertado, sim. E tem algumas vezes que Jesus foi tão direto, mas tão direto, que os discípulos assustaram. As pessoas estavam, principalmente os fariseus, saduceus, nos herodianos, que sempre acompanhavam em tom de crítica. E Jesus falou, ah, então tá bom. O que está escrito na lei? Não adulterarás. É assim? É assim. Então tá bom. Então eu digo que se o homem olhar para a mulher e desejar ela, ele já adulterou no seu coração. Muito mais apertado que a lei. Já pensou? Porque o que os rabinos ensinavam... Só de olhar com intenção. Era se fosse pego no ato. Aí Jesus estreitou o negócio mais. Só de se olhar e desejar no seu coração, ele já pecou. Porque o sentido que Deus realmente disse quando ele soprou, não adulterarás, é esse. Exatamente isso. Deus, quando falou das nossas mazelas, nossos pecados que fazem separação entre nós e ele, ele falou assim, numa linguagem... Eu tenho até dificuldade de expressar. Mas tem mais a ver com isso que a gente está falando aqui, de moral mesmo. Ele lida mais com a raiz do problema do que com o problema. Deus não está interessado em resolver o problema quando ele acontece. Deus está interessado em prevenir o acontecimento do problema. Não sei se eu estou conseguindo traduzir o que está passando aqui. Eu imagino que seja assim, quem já trabalhou muito com máquinas... Prevenção, né? Isso. Tem duas formas da manutenção. Tem a manutenção preventiva e a corretiva. A preventiva, você elimina o problema antes de ela acontecer. É uma manutenção periódica. É nisso que Deus estava... Exato. É a correta. E a manutenção corretiva, o problema já aconteceu. Então agora, querendo ou não, a máquina vai estar parada, você vai ter que parar tudo para resolver. Então Deus trabalha de uma forma assim, antecipada, evitando o problema acontecer. Ele não quer que a gente tenha problemas. Exato, exato. Exatamente. A gente vive caçando eles por aí e fazer o quê? Verdade. Ser humano... Talvez se a gente conhecesse mais a palavra e aplicasse mais a nossa vida, nós teríamos menos problema. É uma função da lei, né, professor? Apontar o problema, né? É. E a lei veio exatamente por isso que o homem já estava em uma situação complicadíssima e precisava disso. Esse é o ponto. Verdade. Nós encerramos aqui e voltamos já já com o segundo bloco que nós vamos aprofundar bem os evangelhos. Vamos para um pequeno intervalo. Voltamos já já com a continuação dessa lição maravilhosa. E deixe aí seus comentários. Faça seus comentários e nos envie. Voltamos já já. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho. Um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Muitas vezes esse foi o papel dos profetas, tem sido o papel dos evangelistas agora, demonstrar Cristo na Escritura, inclusive na lei. E você percebe isso até nas passagens, como a de Filipe, você está entendendo isso aí? Deixa eu te mostrar aqui. Aí mostra Cristo lá. Então esse é o papel do evangelista hoje. Cristo está em todas as páginas da Bíblia. É preciso saber ler e identificá-lo ali. E assim, uma vez que ele é identificado ali, você enxerga logo que não está falando só de problemas ali. A solução também está ali. E nós temos esse privilégio de, conhecendo essa plenitude da pessoa de Cristo, enxergar as Escrituras dessa forma, olhando para ela como um todo, uma visão bem geral do todo. Isso é muito bacana. Vai uma dica aí, professor, para os nossos irmãos que estão em casa, sempre as pessoas que estão nos acompanhando, comentando lá no YouTube, isso é muito bom. Bom, até muita gente tem dificuldade de ler o Levítico. Levítico é, vamos, a gente entende a complexidade do texto, né? É um texto de difícil interpretação, exige muito estudo. Tem muita coisa em Levítico que é cultural, que é do povo. A gente sabe o estudo aí, cerimonial. Mas no Novo Testamento, um livro que revela alguns pontos lá de Levítico é o livro de Hebreus. Então, principalmente o capítulo 8 de Hebreus, que a gente percebe lá, que Levítico fala de três princípios, tabernáculo, sacrifício e oferta. E você pega o capítulo 8 de Hebreus, você vai ver que o nosso tabernáculo, está falando de morada, é Cristo. O nosso sacrifício é Cristo e a nossa oferta é Cristo. A oferta aqui não tem a ver com dinheiro, tem a ver com a doação. Deus, Deus, seu Filho do Inigênito. É tão gostoso que a gente entende isso e é uma coisa que a lei já estava apontando. Então, essa relação, essa correlação de lei e evangelho, isso é muito forte. Todos aqueles rituais, todas aquelas festas, né? Cristo é a nossa Páscoa. Verdade, verdade. Todas aquelas festas, tudo apontava para Ele. Muito bom. Tudo culminava na pessoa de Cristo. Então, isso é matéria da tipologia bíblica, né? Mas é muito bacana de estudar esse assunto, muito bacana de pesquisar. A gente não tem tempo de falar disso, mas o pessoal pode pesquisar. Faz uma boa pesquisa aí sobre tipologia bíblica. Tem bons livros, inclusive, da editora da casa, né? Sombras, tipos e mistérios da Bíblia. Um que eu estou lembrando, que é excelente. Muito bom, muito bom, muito bom. Pastor Severino, Pedro. Muito bacana. Muito bom, muito bom. Esses negócios são muito legais quando a gente vem estudando. Essa lição, eu já falei que vem numa hora muito oportuna para a gente rever muita coisa das Escrituras. Ainda mais nesse mundo de heresia que nós estamos vivendo aí. Um monte de gente maluca falando que vem na cabeça e que vem na boca. É muito bom a gente rever esses conceitos aí. Pois bem, o ponto primeiro, conceito de Evangelho. O termo Evangelho tem origem no grego, Evangelho, com o significado de boas novas. Refere-se à mensagem do reino de Deus e da salvação por meio de Cristo. Seus autores são chamados de evangelistas, que significa portadores de boas novas. Os três primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de sinóticos, porque são semelhantes entre si. Sinóticos registram especialmente o ministério de Jesus na Galiléia. O quarto Evangelho, o de João, tem peculiaridades próprias e enfatiza o ministério de Cristo na Judéia. Ressalta-se que, embora retratada de modo distinto, a mensagem dos Evangelhos é única. Tem muita gente que tem dúvida com relação a essa palavra sinóticos. Exatamente são os mesmos fatos narrados de forma diferente. Não tem discrepância, não tem discordância, são só narrativas diferentes. É como se eu chegasse no lugar e falasse, tem 100 cadeiras. O outro evangelista, tem 100 cadeiras, porém 50 direitos e 50 esquerdo. E o terceiro, os 50 cadeiras à esquerda eram ocupadas por mulheres, os 50 cadeiras à direita eram ocupadas por homens. O que mudou nisso aí? Só informação a mais, complementar. Mas não mudou o produto. Tem algumas passagens que parecem contraditórias, mas é só isso mesmo, a contradição aparente. Porque são pontos de vista diferentes do mesmo fato, narrados por pessoas diferentes, para endereçados a destinatários específicos. Um está falando para judeu, o outro está falando para grego, o outro está falando... Então, até o público-alvo é diferenciado. Um está querendo mostrar Jesus como filho do homem, o outro está querendo mostrar Jesus como filho de Deus, o outro está querendo enfatizar a humanidade de Jesus, o outro está querendo enfatizar a deidade. Então, não significa que um está contradizendo o outro. O fato de um enfatizar que Jesus é Deus e o outro enfatizar que Jesus é homem, não é um fato contraditório. Jesus é as duas coisas ao mesmo tempo. Isso é complexo mesmo de entender, mas é assim que é. Fazer o quê? Na verdade, professor, que isso depende de muito estudo. Não há um PHD em bibliologia ou bíblia. Isso é... A gente sempre aprende, a gente está aprendendo todo dia. Mas essas mensagens são substanciais para o nosso entendimento de Cristo. Nós precisamos entender isso. Cristo tem essas duas naturezas em uma mesma pessoa. 100% homem e 100% Deus. Isso é fato. E o Evangelho mostra isso. Os Evangelhos mostram isso. Eu sou muito suspeito também de falar do Evangelho de João. Tenho uma paixão enorme pelo Evangelho de João. E quando o Lucas escreve o seu Evangelho, o mais popular, o grego coené, Lucas buscou o seu registro em Marcos, que foi o primeiro Evangelho. Isso é muito bom ressaltar também. E foi bem cuidadoso, como prometeu na introdução. De verdade. Quando ele relata para Teófilo que queria fazer um registro bem detalhado dos fatos. E ele fez mesmo. Ele buscou a fonte e fez a sua pesquisa e encheu de detalhes. Então você vê Lucas detalhando coisas, sobretudo com questões médicas. Exato. Ele vai dizer que a cura que a sogra de Pedro teve foi de uma febre. É um detalhe a mais na narrativa de alguém que foi mais cuidadoso nos detalhes. E é bom lembrar... Mais detalhista. Isso é bom. É um perfeccionista, por excelência. E é bom lembrar também, professor, que quando ele faz esses registros, quando ele pesquisa o Evangelho de Marcos e escreve o seu Evangelho, haviam muitas testemunhas oculares. E isso foi checado também. A carta, o Evangelho não sobreviveria esse tempo todo, se fosse uma mentira. Se não tivesse tantas testemunhas oculares reproduzindo, com cópias e tradição oral e tudo mais, reproduzindo isso que foi escrito. Então, a própria sobrevivência desses escritos demonstra a sua veracidade. Verdade. Ponto 2, a mensagem do reino de Deus. Em Mateus, o Senhor Jesus, após o batismo nas águas e sua vitória na tentação do deserto, passou a pregar a chegada do reino dos céus. Nos outros sinóticos, a pregação do reino também aparece como tema central da mensagem de Cristo. E João enfatiza que o reino dividido não é desse mundo. Os evangelhos indicam que as profecias messiânicas se cumpriram em Cristo. Neles, Jesus é apresentado como filho de Davi e o filho de Deus. Sua vinda inaugura o começo do reino e requer a conversão dos pecadores. Então, a gente vê aqui, o reino aponta para a soberania de Deus sobre todas as coisas no presente e também no futuro. Que mensagem, hein, professor? Isso aqui daria outro estudo desde muito tempo, né? Nosso Deus é rei. Ele reina sobre todas as coisas em todos os tempos. Ele reina sobre os reis da terra. Esse reino dos céus que já é chegado, o Senhor Jesus anunciou que ele já foi inaugurado. Toda vez que você vê dois cristãos juntos, você está vendo, você está tendo um lampejo do que é o reino dos céus. Porque dois cristãos juntos, você vê harmonia, comunhão, alegria, paz, júbilo em Deus. Você vê um monte de coisa que só tem no reino de Deus. Então, você está vendo um pedacinho do reino de Deus ali, diante dos seus olhos, ao vivo e a cores. E a mensagem central do reino de Deus é Cristo e a salvação. E tem que ser mais de dois. Sim, sim. Não tem aquelas obviedades que a gente diz aqui que tem que ser repetidas? Sim, sim. É bom que sejam dois. Eu falei que quando você vê dois cristãos é intencional. Porque o reino se manifesta assim, quando tem dois. Você não vai ver um sujeito que segue a Cristo sozinho dizendo, eu sou igreja, eu sou reino de Deus. Não. Isso é impossível até. Tem que ter outro do lado dele para mostrar que é reino dos céus. Entra comunhão e mais uma série de coisas. Tudo que Jesus faz, me mostra um milagre que Jesus fez, onde só tinha uma pessoa envolvida. Não tem. Não tem. Me mostra uma fala de Jesus com relação à igreja, onde ele usa o singular com relação à igreja. Não. Então, essa coisa moderna de eu sou igreja, isso é uma bobagem sem tamanho. Uma baita de resenha. Mestre, ensina-nos a orar. A vocês, quando for orar, vocês orem assim, pai nosso, nosso, não é pai meu, não é meu papai, meu paizinho, não. Nosso pai, é meu pai, mas é pai do pastor Gilberto também. Se eu achar que ele é só meu, então eu não sou digno nem de fazer essa oração. Se eu achar que eu sou o centro da vontade de Deus, que a preocupação maior de Deus é o cara do espelho. Você é o melhor de Deus, você é o centro de Jesus, do evangelho, de Deus, você é o centro. Isso é conversa fiada da nossa era de crente Nutella, né? É, Nutella. É bom isso aí. Muito bom. O centro da mensagem do reino é sempre Cristo. É. E é comum, comunidade. Precisa haver isso. E há uma deficiência muito grande hoje, professor, quando a gente fala disso aí, que nós precisamos focar muito na Cristologia. Muito, 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 muito. Hoje, o que está em foco hoje, o que está em evidência é a antropologia, é a doutrina do homem. Mas nós precisamos voltar a esse negócio aí, isso não está certo não. Nada no reino se manifesta assim, para indivíduo, né? É sempre, é sempre para comunidade. Deus está interessado em comunhão, não está interessado em indivíduo. Alguém pode estar pensando assim, e aquela mulher lá no poço, que Jesus é a samaritana? Jesus... Tem dois no poço. Tem dois, Jesus e ela, ela não está sozinha. E aí, o mais interessante, que Jesus falou, você fala e chama o seu marido. Ela sai dali e... Chama a galera. São dez cidades que houve o evangelho depois dela. Não é? Através dela, né? É muita coisa assim, dessas particularidades, que o evangelho não fica para um só. O evangelho, ele expande, é o reino. O reino dos céus aqui é sempre manifestado assim, né? Muito bom, muito bom. Ainda sobre a mensagem do reino, né? O ponto três, a mensagem da salvação. Nos evangelhos de Jesus, ele é identificado por três títulos principais. Salvador, Cristo e Senhor. Isso aqui é outro estudo, professor. Salvador, nós estamos falando de Messias. Cristo, se a gente for olhar, for destrinchar esse texto aqui, nós estamos falando do ungido. Isso é profundo, tá? E Senhor, aí nós estamos voltando lá no Antigo Testamento, sobre o tetragrama. E eu quero falar um negócio muito importante sobre isso, sobre Leia. Eu descobri isso agora, esses dias, lendo a Bíblia. Enquanto Leia ficou olhando para Jacó e ficou lamentando as suas perdas, os filhos e tudo mais, ela não arrumou nada. Mas o dia que ela falou que o próximo filho, ela ia entregar isso para o Senhor, ele ia louvar o Senhor, ela usou o termo que Jacó falava de seu pai. O Deus Iavé, o Senhor, aí reconhece. Porque o termo Elohim, eu não vou falar que é um termo genérico, mas era um termo popular. Mas o Iavé é só para quem conhecia a história de Abraão, para quem sabia isso aí. Isso é muito legal falar. Então quando a gente reconhece o Deus como nosso Senhor, nós estamos identificando muita coisa aí. Esse Deus, ele tem esse nome, e esse nome se manifesta no seu povo. Então ela recorre ao Deus do seu povo, da sua comunidade. E aí esse Deus responde. É tanta coisa boa, professor? Ela não vai clamar o Deus dos etíopes, que às vezes os nomes se confundem, dos cananeus. Não, ela vai clamar o Deus de Israel. Aí a coisa muda de figura. Faz uma diferença, né? E o quarto filho dela, só para a gente dar uma refrescada na cabeça aí, na mesma hora, o quarto filho de Lia ou Leia, algumas traduções, algumas versões mudam, simplesmente o Judá. Ah, o que tem a ver? O que tem a ver? Tem tudo a ver. Jesus veio de qual tribo? É. Isso não é coincidência, né? E a mensagem da salvação, isso veio por ele, por Jesus. Professor, a gente tenta pregar o máximo dessa mensagem nos dias de hoje, mas a gente sabe que é uma mensagem que não está dando tanto ibope, né? Eu falo da multidão, da massa, porque falar de salvação hoje, nem todo mundo está interessado em salvação, mas é a mensagem que a igreja deve pregar. A gente precisa voltar à essência do Evangelho, que é essa palavra que transforma vidas, né? Verdade. Transforma o mais vil pecador, seja ele quem for, né? Se ele abriu o peito, abriu o coração e der guarida a essa boa semente, ela vai germinar e vai produzir bons frutos. Nosso tempo está finindo aqui no fim da professora e a gente encerra aqui falando, nós já falamos a mensagem do reino e a mensagem da salvação, uma mensagem transformadora, que é o terceiro capítulo, a transformação do caráter e a restauração da família e a regeneração da sociedade. Falamos isso muito na lição passada. Quando essa mensagem chega no íntimo do homem, ela muda o caráter, a deturpação do caráter que foi pelo pecado, restaura a família, que esse homem passa a ingressar na família de Deus. O primeiro reflexo do caráter mudado de um homem é a sua casa, a sua família. Exatamente. Olha o gadareno. Aí essa família passa a andar com Jesus também, aí reflete na sua vizinhança, na sociedade. Esse cara que foi transformado pela mensagem da salvação, esse cara não peca mais em paz. Daqui a pouco ninguém mais está pecando em paz perto dele. Verdade. Aí essa comunidade que está com ele, ninguém peca em paz perto deles. Imagina, aí a coisa vai se transformando. O poder transformador da escritura é amplo e abrangente e é poderoso mesmo. Eu vou mudar, eu vou concluir aqui, professor, usando isso que você falou agora, da mensagem de Jesus à cidade de Gadara, por um homem. Quando Jesus libertou aquele gadareno, mudou o caráter dele, que era um sujeito que vivia nos cemitérios, vivia sem roupa, vivia nu, amedrontava todo mundo. Mudou o caráter, restaurou a família desse homem, porque Jesus falou com ele, vai e conta isso para a sua família. Ele voltou para casa, lá em Decapolis, né? Mudou ou não mudou a sociedade? Demais. Olha a fama que correu naquele lugar. É. Tudo por causa de uma mensagem, Cristo. É. Voltemos ao Evangelho, né? Jesus transforma ainda. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Professor, obrigado pelo apoio de sempre, tá? Amém. Tamo junto. Chegamos ao final de mais uma lição, queremos te agradecer pela companhia, prometemos voltar na próxima semana, se o Senhor nos permitir. Forte abraço e até lá. Forte abraço e até lá.